O Mateuzinho G5 lacrado eu passo tocando na vão Mesmo sem querer nós tá chamando atenção O Mateuzinho no toque fez o beat de milhão E elas tão querendo se envolver de coração Mas sei não Quando eu lembro do passado era outra história Quando faltava um fiapo a condição da hora Eu sei que ela também se recorda Mas só vou machar sem se apegar Porque eu passei de meca E o Zé Povinho tá querendo falar Calma, pode procurar puxar minha caminhada Não vai encontrar falha Porque eu passei de meca E o Zé Povinho tá querendo falar Calma, pode procurar Não vai encontrar falha Puxa minha caminhada Olha como essa vida é luta e nós tá firmão Quantos não querem ver nós bem, mas nós é coração Até eu só que me pertence vou chegar no topo Sem precisar pisar em ninguém vou sair do sufoco Pra nós que nunca teve nada Corre dobrada Deixa nós viver em paz Deixa Eu só quero um mundo melhor em Jesus Com a caneta na mão Cada passo que eu dou a joelho e peço que livra do mal e abençoe Comemora a vitória dos cria Os que sofreram muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do Guetta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só mais te foco nos progressos Fui falar com Deus Ele me ouviu Sou mais um favela Que não desistiu Fui falar com Deus Eu fui falar Ele me ouviu Sou mais um favela Que não desistiu Ou que insistiu Ou que não desistiu RSS É tipo teletransporte Mas nem passaporte Pupos não nós tinha E quando o esporte era catalatinha Pra fazer um dinheiro Lembra? Falei pra vocês Quem é monta de vida Mas lembro bem que ficou de piadinha Agradeço bem, só fez me motivar Vou comprar uma ilha Ah, ah, ah Tenho amadura contra invejoso Fé em Jesus Cristo Ah, ah, ah A parceira é criminosa E elas gostam disso Uh, 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 uh Tenho amadilha contra invejoso Sou vitorioso Ah, ah, ah Sai pro fora porque o dia é tão brilhoso Trava sai da frente que eu sou luminoso Uh, 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 uh É o Mateuzinho Ah, 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 ah Se eu fizesse coleção de nós contarem um milhão Um milhão de vezes elas negou voz Mas o que eu conto é esse frão em minha disposição Fez de inverter vagão e motoveloz Me lembro bem dos dias de carona Fazer sem nada na conta Dificuldades extrema Hoje a nave cromadona É convite pra piranha Que quer dar o poltrona Pra passageira Mundo maluco e da louca De Deus sou aluno e a rua é professora Sei que essa estrada é pra triunfo e pra amasmorra Por isso sigo rumo a trilhas vencedoras Mente trabalhadora Planta esforço, cola e folha Dá tchau pra perra que quer que a inveja se foda Foca no progresso e pra regressa Ideia é pouca Na porta é pé e no mano é voadora Eu só quero um mundo melhor E Jesus, tua caneta na mão Cada passo que eu dou a joelho E peço que livra do mal e abençoe esse som É Mateusinho É Mateusinho É Mateusinho Se eu fizesse coleção de nós contarem um milhão Um milhão de vezes elas negou Um milhão de vezes ela é 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 um milhão de